Então vamos lá, Colorful Stage, joguinho novo da Rackets Unimic, vamos ver o que acontece, no gacha, vamos jogar aqui, e vamos jogar aqui, pode vir um personagem, que as vezes vem roupa, desastres, tá aí exemplos, coisas que podem vir, então, se tem fé, digita F, antes de apertar aqui, vamos ver o resultado, e foi! Vamos ver a animaçãozinha lá, Rackets Unimico, orando, vou ter que apertar, vou ter que apertar, a oração da diva, e um amarelo ali, hein, opa! Com a moça da Mormor Jump, que isso, opa, três estrelas, que era garantido, Nossa, ela é meio demorada a animaçãozinha aí Nossa, enganou, hein, parece que vai vir um negócio bom pela animação, aí toma, duas estrelas só, será que vem quatro estrelas nesse ou no outro? Eita, Rackets Unimico escola, roupas para o Rackets Unimico, é sobre isso, ó, a Leona ficou pá, mano, não gostou do resultado Rapaz, que demorada, rapaz, que demorada eu sou, mano, no jogo, hein Alguém é um membro pelo menos, ó Vamos ver isso aqui E foi A gente já sabe que tem que tocar ali, né Não prepara Para o choro E aí, Nico, o que você separou pra gente? É Ah, isso aí já não veio no outro? Isso aí é novo Bat Splash Oxi Repetido Aí é o Megalu Deixa eu ver, ó Deu tanta diversificada, né Eita, porra, quatro estrelas, fala dele Fala dele Fazer um quatro estrelas Rota um segundo, Estela Rockman, fala É isso Foi só a gente dar uma olhada Que o jogo ainda tá em beta Em breve a gente tenta colocar uma gameplay Com medo de tomar num DMCA Beleza Então é isso, falou, valeu